A Sra. Deputada Elisa Apolónia inscreve-se também. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu inscrevi-me na sequência da intervenção do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e se o Sr. Secretário de Estado não se importa, eu vou dar algum do meu tempo ao Sr. Secretário de Estado para que me possa responder muito sinteticamente a esta questão. O Sr. Secretário de Estado, só um bocadinho, o Sr. Secretário de Estado não foi sério quando veio dizer que há um relatório que diz que na União Europeia, em praticamente todos os países, a restauração paga IVA à taxa normal. Não chega, Sr. Secretário de Estado. É preciso dizer qual é a taxa normal. É que fica aqui, para aqui, pelo ar, uma desinformação aos portugueses de que eventualmente a taxa normal nos outros países será 23%. E não é. Então a minha pergunta diretamente ao Sr. Secretário de Estado é esta. Quanto é que se paga de IVA na restauração aqui na vizinha Espanha? E quanto é que se paga de IVA na restauração na Irlanda? Se faz favor, Sr. Secretário de Estado. Pois o Sr. Secretário de Estado tem razão numa coisa. É que a restauração leva pancada, digamos assim, por dois lados. Mas tudo por responsabilidade do Governo. É de facto o IVA na restauração e é de facto a quebra de rendimento das famílias. Adivine lá, Sr. Secretário de Estado, de quem é a responsabilidade dessa quebra de rendimento. Muito obrigada. Sra. Presidente, eu peço desculpa, mas para ser coerente com aquilo que disse, eu vou dar... Ah não, o Governo já tem tempo, alguém deu. Pronto, não, escusa gastar do meu então. Ah, então a Sra. Secretária de Estado diz que precisa, eu vou dar 15 segundos ao Sr. Vá, pronto, 20 segundos ao Sr. Secretário de Estado, só para me dizer quais são os valores do IVA na restauração, em Espanha e na Irlanda. Não é preciso dizer mais nada, porque o resto já disse. Eu não tenho mais ninguém inscrito. Se o Sr. Secretário de Estado quer intervir, falo-a. Sra. Deputada, muito obrigado Sr. Presidente. Sra. Deputada, eu reafirmo aquilo que lhe disse. Mais de metade dos países da União Europeia aplicam a taxa normal ao setor da restauração. Sr. Presidente, muito obrigado. Queria fazer uma interpolação à mesa para pedir a distribuição do documento que dá a resposta que o Sr. Secretário de Estado não quis dar, que é a página 7 do relatório interministerial que o Sr. Secretário de Estado lhe há bocado referia, mas que agora convenientemente esqueceu. E que na página 7 diz que a taxa média nos países mediterrâneos é de 10% em Espanha, 7% em França, 10% em Itália, 8% em Chipre e 13% na Grécia. E portanto, a resposta que o Sr. Secretário de Estado está aqui esconder está aqui no documento do Governo. A mesa receberá o documento. Passamos aos verdes. Sra. Deputada Elisa Apolónia, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Bem, eu agora quase descusava de falar porque o Sr. Deputado João Oliveira disse que aquilo que era preciso dizer, o Sr. Secretário de Estado não está a ser sério na discussão. Os Srs. tentam, por todos os meios, enganar os portugueses para pôr uma capa de justiça ou de normalidade, vá lá, sobre aquilo que é absolutamente anormal. Eu vou então dizer aquilo que o Sr. Secretário de Estado não disse, não quer dizer, mas que é importante que os portugueses saibam. Na Irlanda é 9%, Sr. Secretário de Estado. E desceram, não foi? Desceram o IVA. Em Espanha é 10%. Em Portugal, Sr. Secretário de Estado, é 23% e vamos lá ver se fica por aqui.